Nesse vídeo eu vou estar mostrando algumas dicas para ajudar você a solucionar o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Bom pessoal, a primeira dica, vocês vão acessar a descrição desse vídeo para estar copiando esses dois scripts que eu vou deixar aqui, beleza? Vocês vão copiar um de cada vez e executar ele no PowerShell do Windows. Para estar abrindo o PowerShell do Windows, vai lá na barra de pesquisa e digita Power, já apareceu aqui, Windows PowerShell. E depois vocês cliquem na opção de executar como administrador. Com o PowerShell do Windows aberto, pessoal, é só colar o script que vocês copiaram na descrição desse vídeo e apertar a tecla Enter no teclado de vocês. Feito isso, pessoal, o procedimento foi finalizado. Esse primeiro script aqui, ele é executado bem rapidamente. Diferente do segundo, vocês vão perceber que vai demorar um pouco mais a execução desse segundo script aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Copiar, vou voltar aqui no PowerShell do Windows. Vou colar ele e apertar a tecla Enter. E aí é só aguardar o procedimento ser finalizado. Esse aqui demora um pouquinho mais. Bom, eu vou deixar a execução desse script aqui rodando, pessoal. Vou fechar aqui. Deixa eu fechar. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão aguardar esse segundo script aqui ser finalizado. Beleza? Finalizou, vocês reiniciem a máquina de vocês. Eu não vou reiniciar, vou dar continuidade aqui no vídeo. Vou deixar aqui esse script em execução, ele demora um pouco. Mas vocês aguardem ele ser finalizado para poder reiniciar a máquina. E aí após reiniciar, veja se deu certo. Se não deu certo, faça aqui a segunda dica que eu vou estar mostrando para vocês agora. Deixa eu abrir aqui as configurações do Windows. Vocês também vão acessar as configurações do Windows e depois clicar em aplicativos. Abrindo essa página, é só digitar aqui na barra de pesquisa Xbox. Caso você esteja utilizando o Windows 11, a interface vai estar um pouco diferente dessa aqui que vocês estão vendo aí na tela. Nesse momento eu estou utilizando o Windows 10. Beleza, pessoal? Voltando aqui, na barra de pesquisa você digitou Xbox, vai aparecer aqui Xbox Game Bar, Xbox Live. Não é nenhuma dessas duas opções. Essa é a primeira aqui, Xbox Console. Dá um clique em cima dessa opção e depois clique em opções avançadas. Clicou em opções avançadas, vai abrir essa página. E aí vocês desçam até o final dela e clique nessa opção aqui de desinstalar. Essa aqui é a segunda dica. E após desinstalar, vocês vão precisar instalar novamente. Aí para fazer a instalação, é só abrir a loja de aplicativos da Microsoft. Com a loja de aplicativos da Microsoft aberta, pessoal, é só digitar aqui Xbox Game Pass. Está vendo? E aí vocês vão lá e façam a instalação do Xbox Game Pass na sua máquina novamente. E veja se você já consegue utilizar sem que ocorra o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Caso nenhuma dessas duas dicas tenha funcionado para você, vamos aí para a terceira e última dica. Bom, pessoal, a terceira e última dica aqui para estar finalizando. Vocês vão estar acessando esse site aqui, se você utilizar o Windows 10. Caso você utilize o Windows 11, é esse outro site aqui. A ferramenta que vocês vão estar fazendo o download nesse site aqui da Microsoft é a mesma. Beleza? Só vai mudar o site. Se você usa o Windows 10, entra nesse site. O link vai estar na descrição do vídeo. Se você usa o 11, entra nesse outro site aqui. O link dele vai estar na descrição do vídeo também. Caso você não consiga fazer o download através desses sites aqui, eu vou deixar uma segunda opção de site aí para vocês acessarem, que vai ser esse site aqui, pessoal. Vocês vão acessar esse site caso vocês não consigam fazer o download através do site da Microsoft. Tá certo? Então vamos lá. Caso você utilize o Windows 10, vocês vão clicar nessa opção aqui de baixar a ferramenta agora. Se vocês utilizam o Windows 11, é nessa segunda opção de download. Tem três opções aqui. Clica nessa segunda. Eu estou usando o 10, então vou clicar aqui em baixar a ferramenta agora. Aí vocês vão clicar em salvar como. Seleciona aí o local que vocês querem salvar essa ferramenta. Terminou o download? É só dar um clique em cima dela para estar executando. Bom, pessoal, a ferramenta já está em execução. Vamos aguardar um pouco. Ela tem alguns detalhes aí que eu vou estar mostrando para vocês. É coisa bem simples. Tenho certeza que você vai conseguir fazer aí com tranquilidade. Bom, pessoal, aqui nessa primeira parte, vocês vão clicar apenas em aceitar. Não tem o que explicar ali. Vamos aguardar mais um pouco. Aqui, pessoal, vai aparecer duas opções. Atualizar este computador e criar mídia de instalação. Vocês vão clicar na opção de criar mídia de instalação. Lembrando, pessoal, que não precisa ter pendrive, CD, nada disso. Aqui está escrito aqui, entre parênteses, pendrive, DVD, enfim. Você não precisa ter nada disso. Marque apenas essa opção aqui e clique em avançar. Aqui é referente à linguagem. Não precisa mudar, mas se você quiser mudar a linguagem aqui, pode mudar. Está em português aqui, né? Ela é bem padrão em português. Aí é só clicar em avançar. Aqui vai aparecer duas opções novamente. Unidade Flash USB e arquivo ISO. Marque a opção arquivo ISO e clique em avançar. Beleza? Tanto se você utiliza o Windows 10 ou 11. Marque essa opção aqui, arquivo ISO. Marcou a opção, clique em avançar. Aqui ele vai pedir para você escolher o local onde você quer que seja salvo. Então, nesse arquivo ISO, eu vou colocar na pasta Downloads, mas pode ser em qualquer outro local aí. É a preferência de vocês, beleza? Aí cliquei lá para salvar na pasta de Downloads. Se eu for lá na pasta Downloads agora, o arquivo ISO não vai estar lá. Por quê? Porque eu tenho que aguardar esse andamento que vocês estão vendo aí na tela chegar em 100%. Quando o andamento chegar em 100%, aí sim o arquivo ISO vai ser gerado lá na pasta Downloads, que foi a pasta que eu selecionei lá. Mas eu não vou aguardar o andamento chegar em 100%, eu vou dar continuidade aqui no vídeo. Eu já deixei o arquivo ISO pronto para exemplificar para vocês. Deixa eu só abrir aqui. Bom, pessoal, vamos imaginar então que o andamento tenha chegado em 100%. Está em 15% ainda. Chegou em 100%, o arquivo ISO foi gerado lá na pasta que eu selecionei. Aí o que vocês vão fazer quando esse arquivo ISO for gerado lá na pasta? Vocês vão em cima dele, dar dois cliques com o botão esquerdo do mouse, vai abrir esse monte de pastas aqui. Tem alguns arquivos, inclusive. Vocês não vão precisar mexer em nada. Só vai em cima do último arquivo chamado setup, dá dois cliques em cima dele para estar dando continuidade e finalizando aí com o procedimento. Lembrando que eu recomendo que você faça isso quando você tiver um bom tempo disponível, porque demora aí em torno de 40 minutos para mais. E outra coisa também, pessoal, esse procedimento aqui ele não apaga, não exclui, não deleta nada na sua máquina. Pode fazer ele com tranquilidade em relação a isso aí. Beleza? Esse procedimento aqui ele vai reiniciar a máquina de vocês automaticamente e após reiniciar é muito provável que você já consiga utilizar o Windows aí sem que ocorra o erro que está aqui na descrição desse vídeo. Beleza, pessoal? Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero pedir aí a sua força para deixar o seu like no vídeo, para fazer a sua inscrição aqui nesse canal se você ainda não for inscrito, beleza? Dá aquela força aí, ajuda esse canal aqui no YouTube a crescer cada dia a mais, tá certo? Eu vou indo nessa, até uma próxima, valeu! Tchau, tchau!